Fala rapaziada, mais um videozinho nosso, rapaziada, Titã 160 2020, qual é o preço que será que está sendo praticado aqui na moto litoral funcionária da minha cidade, rapaziada, essa moto está saindo por 14.190, lembrando que todos esses modelos aqui já estão vendidos, já estão vendidos, a demanda está muito grande e o valor é isso aí pessoal, 14.190, essa aí é o modelo mais caro da linha CG, CG Titan 160, moto mais vendida do Brasil aí juntando seus modelos, e é isso aí, vermelhinha e azul, a que está tendo, e detalhe rapaziada, já vendido já, tinha bem bonita, o pessoal fala mal dela, mas está aí, mais vendida do Brasil, reinando absolutamente, reinando em absoluto, beleza rapaziada, só de curiosidade para vocês, os valores, lembrando que não tem previsão ainda das 2021 chegarem, e a única coisa que deve mudar é o grafismo, Titã 160, 14, 13, 190, beleza? Tem que cuidar daquele like, se inscreva no canal, até mais, valeu!